Chegou a curva do funil A curva do funil Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ai, ai Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que brincam tom Eu bebo Sem compromisso Com meu dinheiro Ninguém tem nada com isso Aonde eu ferro a garrafa Aonde eu ferro a rio Presente está a curva do funil Chegou A curva do funil Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ai, ai Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que brincam tom Chegou Chegou A curva do funil Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ai, ai Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que brincam tom Eu bebo Sem compromisso Com meu dinheiro Ninguém tem nada com isso Aonde eu ferro a garrafa Aonde eu ferro a rio Presente está a curva do funil Eu bebo Sem compromisso Com meu dinheiro Ninguém tem nada com a curva do funil Aonde eu ferro a garrafa Aonde eu ferro a rio Presente está a curva do funil Presente está a curva do funil Nós é que bebemos E eles que brincam tom Aonde eu ferro a garrafa LALALALALA HO 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 HO